Música Música Ok pessoal, eu sou o Límpio, beneficiante de boxa Focusrite Estamos muito felizes para o disco Por essa oportunidade, voltamos a ter a vermos Awa Jornal Já estávamos em lockdown, então era difícil ter essa interação com o pessoal Estamos muito felizes, não é? Olá, eu sou a Italina Mazzuzzi Sou a baixista da banda Focusrite Estou aqui para dizer que é gratificante que as escolas estão abertas novamente Porque podemos ter contato com o instrumento Eu em particular, que não tenho instrumento em casa E posso colocar as dúvidas diretamente com o professor Bom, é muita felicidade mesmo Mas enquanto estivemos confinados Tivemos alguns problemas de internet Porque os dois telefones não têm acesso à internet Os outros não têm nem sequer rede Para podermos acessar as aulas online E isso é devido aos telefones Também à baixa conexão de internet Por isso? Foi bem Não adiante Andale Andale Amém. Amém. Amém.